Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo de recebidos de aviamento top. Dá uma olhada nos aviamentos que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Gente, ela me mandou muita coisa linda, é sério, estou chocada e é muita coisa linda e o mais legal de tudo que vocês vão adorar. É tudo muito barato. Para quem me acompanha já sabe que a Rosa Tecidos e Aviamentos é parceira aqui do canal e ela está sempre me enviando coisas aqui lindas, maravilhosas e baratas. Ela tem um grupo no WhatsApp onde ela vende retalho. Gente, é sério, eu já falei para vocês, sai briga lá no grupo pelos preços que ela vende e os retalhos dela são grandes. Já trouxe até aqui para vocês, já mostrei o tamanho dos retalhos, fiz roupa com os retalhos que ela me enviou e é muito barato, sai briga, tá? E os aviamentos dela não fica atrás, né? Gente, é muita coisa linda e é muito barato, é muito barato. Nem em São Paulo vocês encontram o preço dos aviamentos no preço que está o dela, está muito em conta. E a qualidade, gente, é muita coisa linda. Olha isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um por um e é sério, não tenho nem o que falar, vocês vão ver a qualidade, tá? Vou falar um pouquinho aqui da Rosa. Essa loja, Rosa Tecidos e Aviamentos, ela tem a loja física, que é em Cosmópolis. Então, se você for da região aqui, vale super a pena você dar um pulo lá, porque ela tem muita coisa, tá? A loja dela é grande, tem variedade, tem de tudo. Ela vende tecido, aviamentos, ela vende fio de malha, barbante, ela vende de tudo que vocês imaginarem lá. Então, vale super a pena você dar um pulinho na loja dela. Se você não é aqui de pertinho, não dá para você ir, não fica triste, não. Porque ela vende pelo site e pelo WhatsApp. O forte dela é o WhatsApp. Então, se você quer alguma coisa, entra lá em contato com ela, que ela te responde na hora. É super rápido o atendimento. Vocês vão falar com a Débora, ela é um amor, tá? E ela sempre envia super bem embaladinho. Eu já tinha postado aqui no Instagram para vocês verem. Chegou a caixinha, eu não mostrei tudo lá, mas vem super bem embaladinho. Veio tudo dentro de saquinho. Eu que tirei para ficar mais fácil agora na hora de gravar o vídeo e mostrar tudo para vocês, tá? Mas vem super bem embalado e chega super rápido. Ela postou para mim sexta-feira, chegou no sábado para mim. É muito rápido, pessoal. Então, e assim, eu trago para vocês porque realmente vale super a pena, meninas. Mas é muito barato as coisas dela. E assim, eu nem sabia. Ela falou assim, Josi, mandei uma caixinha para você, tá? A hora que chegou... Gente, sério, meu marido tinha que ter gravado a minha... Sabe quando você abre a caixinha? Da próxima vez eu vou pedir, porque assim, eu não sabia o que tinha vindo. Mas tem umas coisas. Tem isso daqui? Eu já abri tudo, né? Óbvio. Gente, isso daqui... Chocada. Sério, vocês vão ver. Vale super a pena. Vocês transformam qualquer peça aí. Sabe aquela peça sem graça de vocês? Vocês transformam... Inclusive, eu já separei várias peças para a gente fazer reforma aqui com esses aviamentos. E eu vou mostrar para vocês cada coisa bafo que dá para a gente fazer. Como que você transforma uma peça com um aviamento, tá? Bom, então, chega de falar. E agora eu vou mostrar todos os aviamentos para vocês, tá bom? Eu não sei o nome certinho de cada um, tá? É porque eu acredito que até tenha nome, mas eu não sei. Mas se você quiser o mesmo, é só você falar para ela. Olha, Débora, tem um aviamento tal, tal, que a Josi mostrou. Eu quero aquele lá. Você tira a print e manda para ela. E deixa eu falar. Olha, eu estava esquecendo o principal aqui para vocês. Para as leitoras do Alfinetadas da Moda, ela vai dar um mega... Já é barato. Mas ela vai dar um mega desconto para vocês nesses aviamentos aqui. Então, quando você for comprar, fala assim, Débora, eu vi o vídeo da Josi. Eu quero o meu desconto, que ela vai te dar o desconto. Ela está fazendo um mega desconto para vocês, tá certo? Então, vale super a pena. Meninas, comprem, guardem, porque vocês não vão achar aviamento deste naipe aí com o preço que ela está vendendo, tá bom? É de verdade. Vocês sabem que eu só dou de caboa aqui, hein? Então, corre lá já para comprar o seu antes que acabe. Porque as meninas lá do grupo, o grupo dela tem muita gente. Se você quiser participar do grupo, vou deixar o telefone aqui para vocês, tá bom? E aí, vocês pedem a solicitação. Porque antes o grupo era com o link, mas estava acontecendo umas coisas meio chatas com o link. Então, agora ela seleciona realmente quem compra tecido, quem gosta de corte e costura, esse tipo de coisa. E o grupo dela é muito bacana, porque as meninas interagem bastante lá. Eu faço parte do grupo, tá sempre, sabe, dicas de costura, um monte de coisa. É bacana, então, façam parte lá do grupo dela, tá? Então, agora eu vou mostrar um por um para vocês, ok? Vou começar por este daqui, todo em paetê. É uma carinha, tá vendo? Olha que graça, brilha pra caramba. Olha isso. Ele é termocolante, então é só você passar o ferro que ele vai colar. E esse daqui, eu quero... Gente, foi o primeiro que eu falei que eu quero usar. E eu não achei ainda uma blusinha para pôr ele, porque eu quero uma blusinha que eu realmente vou usar muito. Porque eu amei este aplique dela. Olha isso. Ele é todo em paetê, tá vendo? E é bacana, porque não precisa nem costurar na máquina. Ele afirma o colante. Você passa o ferro aqui atrás, ó. Pronto. Sua roupa já está transformada. Tá? Então, este daqui e ela tem outras estampas, tá? Se você não gosta dessa estampa aqui. Mas olha isso. Paetê está super em alta, viu, pessoal? Olha que graça. Nessa mesma, né? Nessa mesma vibe aí de apliques. Esse daqui eu já até sei em que blusa que eu vou colocar. Já separei a blusa. Eu estou com uma blusa que ela é manchada. Então, eu vou mostrar para vocês como transformar. E não sai e eu gosto da blusa. Vou usar ele. Olha que coisa mais rica. Todo com pérolas. Ele tem esse negocinho que fica pendurado. Gente, olha que coisa mais tudo. Esse daqui já tem até a blusa. Está separadinha aqui para a gente usar ele. Maravilhoso, né? Se você não gosta desse tipo, tem... Meninas, pensa. Isso daqui é só uma parte do que ela tem lá. Ela me enviou, então, esses dois aqui também. Dá para você colocar na manguinha. Como ela me enviou dois, dá para colocar em manga. Dá para colocar na gola. Dá para colocar em vestido. Dá para fazer tanta coisa. Gente, pensa no que dá para fazer, né? A gente tem que ter criatividade. Aí, sabe? Você pega uma... Está difícil aqui, viu, pessoal? Olha, ela não quer sair, não. E vocês viram que não sou eu que ponho ela, né? Eu ligo a câmera, a bichinha vem de onde ela está. Ela escuta eu falando. Ela vai aparecer, que eu gosto de aparecer. Olha este daqui. Que coisa mais maravilhosa esse aplique. Tudo... Acho que é assim, né? Acho que eu estou montando... Se bem que a gente coloca do jeito que a gente quer, né? É nosso, né? Eu sempre falo isso. Olha isso. Que coisa mais... Tudo. Tudo aplique para a gente colocar, transformar uma roupa ou fazer uma peça e deixar com ela com um acabamento. Olha este de gola. Que graça. Em azul. Deixa eu pôr aqui na mesa para vocês verem melhor. Está vendo? Olha. Este daqui é de golinha. Dá para pôr em vestido. Gente, dá para fazer um monte de transformação em peça. Olha estes pretos aqui. Olha. Temos este. Olha este de flor. Que coisa mais maravilhosa. De rosas, né? Gente, fala. Você pega uma blusinha básica, você coloca estes apliques, fica chique. Estou falando. Pode fazer. Este daqui ela me enviou. Está juntinho, olha. Mas são duas peças, eu acredito, né? Está, está se você quiser colocar assim inteira. Você pode, mas são duas peças, está vendo? Dá para você colocar aí. Então, você tem duas peças. Olha que graça também de flor. Eu gosto bastante de flor. Esta outra gola, esta daqui já é bem maior. Olha o vestido com ele. Está amassadinha que eu tenho que passar aqui. Mas olha isso, uma gola. Que coisa mais rica. Gente, maravilha. Eu adoro essas coisas de javeamento. Eu adoro. E não é fácil de você encontrar assim, bonitos, tá? E com preço barato, assim, é mais difícil ainda. E o preço dela está muito barato. Este daqui é quase da cor da mesa, vocês não conseguem ver? Então, eu vou colocar na minha mão. É uma renda. Já imaginei, sabe o quê? É fazer vestidos e colocar na cintura. Olha aqui tudo, colocar na cintura. Gente, dá para fazer tanta coisa. Dá para colocar em barra de blusa. Dá para fazer manguinha, tá? Dá para fazer muitas coisas. É tudo gripper. Aí, nessa mesma vibe... E olha, este outro branco. Olha isso. A gente vai usar muito estes aviamentos. Aí, ela me enviou também tudo gripper, está vendo? E olha, este aqui já é bem mais grosso. Ó. Ela me enviou bastante. Dá para a gente fazer muita coisa. Dá para fazer manguinha com este daqui. Fica maravilhoso. Olha este vermelho de gripper. Está com as linhas, mas é só a gente cortar, está vendo, pessoal? Mas olha isso. Vermelho. Nossa, maravilhoso. É muito bonito os aviamentos que ela tem lá. Aí, ela me enviou estes dois elásticos aqui, que são iguais. Só que ela me enviou o preto e o branco. O branco, a gente vai usar naquele tecido plissado branco que ela me enviou. A gente vai fazer o cos da nossa saia. Olha que tudo que vai ficar. Está vendo? E é elástico. Olha, ele é todo trabalhado, mas olha, ele é elástico. Então, ela me enviou o branco e o preto dele. E a gente usa bastante. Está usando bastante estilos de cos com elástico, com estes elásticos mais trabalhados, né? Está usando muito. Ela me enviou também estes dois elásticos, que o que que eu vou falar desses elásticos? Olha, é elástico, só que é em paetê. Olha este. Este é todo marrom. Olha o brilho disso. Este daqui já tem dourado e mais outros tons de marrom. E é elástico mesmo, olha. Ó, dá pra fazer alcinha de blusa. Dá pra fazer tanta coisa, gente. Gente, sério, eu já fiquei maluca, já comecei a despincar o guarda-roupa pra fazer as coisas com vocês, com esses aviamentos. Olha esse. Este daqui me veio uma alça de blusa. Gente, imagina uma alcinha de blusa com esse aviamento aqui. Todo bordadinho. Olha que coisa mais linda. Deixa eu focar, né? Pra vocês conseguirem ver. Olha isso. Maravilhoso. Este outro também. Olha isso. Sabe onde que eu tava pensando em colocar esses? Quem me segue no Instagram viu que eu fiz um sobretudo. Rosa. Mas eu nem gravei vídeo pra vocês. Eu expliquei lá no Instagram, né? Se você não me segue, segue eu lá no Instagram. E é da corzinha no meu sobretudo. Eu tava pensando em colocar algum detalhe no sobretudo. O que que vocês acham? Ele é da cor. Esse rosa aqui é da cor. Vai ficar lindo no sobretudo. Aí ela me enviou este galão. Este não tem elástico. Este é firminho, tá vendo? Olha, dá pra fazer cintinho. Dá pra fazer até coisas de bolsa, de artesanato. Dá pra fazer, tá vendo? Ele é mais fininho. Uma estampa mais étnica, né? Que eu amei também. Dá pra pôr em calça. Gente, a criatividade é o limite. Daí ela me enviou essas franjas. Que agora eu vou mostrar. Tem gente aqui que vai ficar louca. Aqui embaixo com esses fiozinhos. Deixa eu pegar aqui. Mostrar a ponta pra vocês aberta. Olha lá. O que que eu falei? Olha, pessoal. Essa franja aqui maravilhosa. Maravilhosa, tá vendo? Ela é um tom de creme. Ela não é branca. Ela é um tom de creme. E eu amei. Também já tenho aonde colocar ela. Já separei até a peça aqui pra colocar. Tá? Ficou maravilhosa na peça. Eu vou gravar vídeo com vocês. Com tudo isso daqui, tá? Esse daqui que ela me enviou. Minha gata vai ficar maluca também. Eu amei também. Já sei onde eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui que eu tô separando aqui. Pra vocês conseguirem ver. Gente, é maravilhoso. Esse daqui eu amei. Esse daqui, ó. Olha isso. Que coisa mais fofa. Minha gata fica maluca. Quem tem gato sabe, né? Olha que maluquinha. Então, esse daqui eu também já tenho a blusa onde eu vou colocar. Tá vendo? Ela me enviou. Olha, é uns pomponzinhos assim. Gente, eu amei. Também já tem o projeto pra gente fazer com esse daqui. Aí, ela me enviou esses dois rolinhos, olha. Tá até fechadinho. Eu dei uma aberturinha aqui pra mim ver, né? Mas, quer ver? Vou mostrar. É aqueles pomponzinhos. Deixa eu abrir aqui com vocês. Não queria abrir, né? Até usar, mas... Vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Pera aí. Deixa eu achar a ponta. Ó, tá aqui a ponta. Ela me enviou aqueles pomponzinhos. O preto e o creme também. É um creme. É igualzinho. Só que um é preto. Tá vendo? Também vamos usar. Nossa, já vem várias peças aqui. Primavera, verão, né? Com esse monte de aviamento. E ela também mandou, olha, o creme. Deixa eu achar a ponta aqui. Ai, meu Deus, essas pontas que é difícil de achar que eu nunca acho. E ainda eu sempre pego a ponta errada. Eu sempre pego o final do negócio. Mas, tudo bem, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Que coisa mais fofa. Isso daqui é um pouquinho menor do que o preto, os pomponzinhos. E fica muito lindo você colocar nas peças isso daqui. E agora, eu vou abrir aqui com vocês. Eu já tinha até aberto, mas eu guardei de novo. E agora, eu vou tirar do saquinho novamente pra mostrar pra vocês. Ela me enviou esses cordões pra gente pôr de acabamento nas peças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. É aqueles cordões, ele é fechadão. Ó, dá pra usar até como cinto isso daqui. E na ponta ele tem, tá vendo? Essa franjinha e minha gata está maluca aqui pra conseguir pegar os pomponzinhos, olha. É um cordão, ele é bem grande. Dá pra usar até como cinto esse daqui, viu, pessoal? E aí, ela me enviou do mesmo estilo. Olha, ela me enviou dois, tá vendo? Vem super bem embaladinho. E ela me enviou o preto menorzinho. Olha, ele é mais fininho. Dá pra gente fazer vestido e colocar na parte superior, tá vendo? Dá pra colocar em calça, ó. E esse daqui, ele é preto. Tá vendo que ele é mais fininho? E eles não são, eles são separados, ó. Então, ela me enviou essas duas opções, tá vendo? E ele é menorzinho, além dele ser menorzinho do que o branco, né? Gente, olha isto daqui. O que é isso? Para tudo. Olha o brilho disso. É muito maravilhoso isso daqui. Deixa eu cuidar daqui com a minha gata, né? Que esse daqui, se ela pegar, ela detona. Olha isso. Gente, sabe aquele xodó? Não, xodó mesmo é aquele outro que veio todo embaladinho, sabe? Que eu vou mostrar pra vocês. Mas isso daqui, fazer um cinto pra colocar num vestido pro final do ano. Um vestido de formatura. Gente, não precisa de mais nada. Você faz um vestido preto básico e coloca isso daqui como cinto. Acabou, meu. Você tá montada. Aí, ela me enviou essa daqui que eu apaixonei. E é muito bacana, é muito versátil. Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês conseguirem ver. Essa daqui é uma golinha de blusa, mas ela é toda... Tá vendo? Deixa eu focar. Na verdade, é um colar, né, pessoal? Olha isso, ó. É um colar que você vai colocar na sua blusa e ela já vem até com ganchinho. Se você quiser, você tira. Muito bacana. Achei muito legal a ideia. Você já tem um colar aí pra sua peça. Deixa eu mostrar aqui de partinho pra vocês. Olha que graça. Muito lindo. E quer ver? Olha aqui, ele já vem com ganchinho. Então, você só dá uns pontinhos na sua peça, você engancha. Se você não quer usar, você tira. E você fica com um colar. Agora, senta, para tudo. Esse daqui, a hora que chegou, veio super do embalado. Esse daqui, eu falei, meu, o que será que tem aí dentro? E a curiosidade, foi quente. Gente, isso daqui é... Isso daqui... Ela não me enviou, obviamente. Ela me enviou, eu falei pra ela. Isso aqui é pra fazer um colar. Olha isso, pessoal. Gente, foca, né? Foca pra você. Olha isso. Ela me enviou dois, são iguais. Mas, gente... É todo em pedraria. O que é este aviamento? Olha isso. Olha o brilho disso. Vocês têm noção? Você acha que eu vou usar isso daqui? Como aviamento, né? Gente, vou fazer colar. Eu falei pra ela, isso aqui é colar. Olha isso. Não, é sério. Vocês não têm noção. Aqui ainda tá... No vídeo tá brilhando, mas, pessoalmente, o negócio brilha muito. Ele é pesado. Olha, o material dele é ótimo. Eu nunca vi... Gente, é sério. Eu estou impressionada. Eu já coloquei no pescoço, fazia uma shocker. Ficou maravilhoso. A gente compra os ganchinhos, olha, coloca aqui e faz uma shocker. Mas, se você quiser colocar na roupa também, como eu disse, você faz um vestidinho básico, você coloca isso daqui na cintura como um cinto. Só vai dar você. Porque, gente, isso aqui brilha demais. Tô falando sério. E ela me enviou dois. Então, até dá pra mim fazer um em roupa e o colar que eu quero. Porque, gente, eu quero... Eu já quero o colar com esse daqui. Ficou maravilhoso. Aqui, vocês não conseguem ver o brilho real dele. Ele brilha demais. Olha isso, ó. É muito brilho. Gente, é maravilhoso esses dois aqui que ela me enviou. Então, foram esses os aviamentos que ela me enviou. Vou colocar tudo aqui de novo pra falar com vocês. Tentei mostrar bem rapidinho pro vídeo não ficar tão longo. Mas, como ela me enviou muita coisa, vai ficar longo. Não tem jeito. E eu queria mostrar um por um pra vocês porque vale super a pena. Eu queria mostrar a qualidade dos produtos dela. Gente, entre em contato com ela que vocês vão ver o preço. Vocês vão ficar chocada com o preço. Tô falando sério. Vocês não vão achar lugar mais barato pra comprar esse tipo de aviamento, tá? Muito barato mesmo. E agora eu vou te dar... Além de todos os recadinhos bacanas que eu já dei aqui pra vocês, vou dar mais um que vocês vão ficar felizes. Eu vou ter... Agora, em agosto, vai ter um encontrinho de várias blogueiras lá na Mega Artesanal. E eu estou fazendo aqui dois kits pra levar pra vocês, que a gente vai sortear lá. E num dos kits que eu estou fazendo, além dos tecidos, eu vou colocar alguns aviamentos aqui pra vocês. Vou selecionar, vou pegar os mais fofinhos e vou colocar junto num dos kits que eu estou fazendo aqui pra sortear lá na Mega Artesanal pra vocês. Então, vai ter uma sortuda que já vai levar aviamento lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá certo? Então, o encontrinho vai ser no dia 4. A partir das 16h30, eu e mais sete blogueiras vamos estar lá no stand da Burda esperando vocês, tá? Então, eu vou montar aqui o kit com alguns aviamentos, tá? Pra vocês, bem fofos. Vocês vão adorar o kit que eu vou enviar pra vocês. E aí, vocês já vão... Já dá pra conhecer já a qualidade, né? Lá da Rosa. Porque a gente fala, fala, mas nada como a gente pegar o produto na mão, né? Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Ficou longo, mas valeu super a pena, porque vocês conseguem ver bem no vídeo a qualidade dos produtos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Se você quiser comprar qualquer dessas peças, vocês têm desconto, hein? Não esqueçam disso. Então, entra em contato lá com a Débora, que ela vai dar um descontão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.